Ah, o melhor que eu estou com a engola! Ah, é Daniela 2! Ah, eu vou começar o treino! Vou pôr tudo no sítio! Vou pôr tudo no sítio! Ah, ufa! Ah, ufa! Ah, ufa! Estão me lhe dar a começarmos? Um pouco assim é o que eu acho. Tomámos o pequeno almoço, descontraímos. Fico tão contente de vocês ficarem. Eu já disse ela. Mas eu ainda pensei que ela fosse. Quando ela disse... Um beijo, amor. Não, ela depois falou assim com assim e disse... Não, não, vocês... E covém, vocês não se... Não. Foi covém. Quando ela disse... Não, alguém disse que também tinha o irmão, a Liliana. Eu também cuido do meu irmão e também tenho o fato. Não, o filho é fim. E olha, ela vai e diz... É nada, é algo muito bonitinho, não existe. Estás pesada, então? Estás pesada. Estás pesada muito realmente. A pessoa é mais clara para a tua casa. Uns 40 e tal. Por isso é que vais ter que ficar comigo. Fazer a pesagem e eu disse... Estás com o quê? Estou com ela. Neste caso, estou com ela. Estás com ela. Com ninguém. Ah, está a cansar estas as vezes. Agora tenho uma mulher a raça. Tu és vinho e não vais ficar com ela. Que porém não é dinheiro. Não, mas pelo que a Teresa disse agora vai ser... Se as mulheres não tiverem peso de peso, vão todos os homens se perder em conjunto. Pois é. E ele ou a nórdica? Nórdica? Europeia. Sabe o que é que eu baixo? Que eu te vi. Antes de eu entrar nesta casa, eu vi uma fotografia de tua. Onde? E eles estavam assim a ver as... Qual, qual, qual? Não, nós temos umas fichas que eles veem quando nós fazemos as BTs. As gravações? Eu consegui-se assim espreito. Consegui ver assim uma fotografia de alguém que era muita loira. E assim o cabelo andou lá. E olha, vem aí uma bomba para casa. Não há bom, não há bom. Não há bom. Não há bom, não há bom. Não há bom. Mas podia ter os plenos, não há bom. Sim, sim. A voz está sempre a tentar. Estás a falar de uma agria. Mas está mesmo assim. A gente tem muito mais do que a obra de mim. Não sou, costumou ser... O que é isso? Estás a falar de 25, não é? Normalmente sou 25. Diz 25. É. Isso é que vamos ter mais do que. Ah, desistir duas pessoas. Vai, foi. Não falo sobre isso, cabra. A voz não quer que falo sobre isso. Não, não. Ah, eu devia ter falado uma foto de Eduardo. Agora eu não estou pensando. Não estou com o Eduardo. Uma foto da ecografia. Não falas do teu bebeque. Ela leva o teu estilho. Não, para sério. Não, eu quero pensar. Não falas mais do Eduardo. Ah, não consigo, filha. Desculpa, mas não consigo. É, mamãe. Olha aí o meu vídeo. Sabe por quê? Porque ele mexe aqui e eu me lembro. Tem um amizinho que não há muito tempo. Quando ele dorme, não me lembro. Não me lembro. Não me lembro. Com coisas que... Eu estava já a sexta-feira. Por exemplo, agora eu não estou... Eu dormia aquela... Eu dormia até amanhã. Pronto, ora já do saltos altos. Vocês levam o colo, a mistura da mão. Eu vou gritar por aí. Todo mundo olha. Ela não leva saltos. Negara de ir lá. Negara de ir blando. Eu sempre salto. Ela já deixa a tua menina? Não. Não, não. Não, não, assim. Tem uns umas coisas... Há saltos mesmo, próprios para criança. Ela gosta de saírenhas, botas. Ela é muito magrinha e muito tipo modelo. Ela é mesmo magrinha tipo modelo. Ela em casa não calça os teus sapatos. E... Uau. Eu adorava. Eu adorava. E adora a moda. Quando vê saias de... Ela tem saias de pele, que usa com camisas brancas, e botas e meias até aqui. Ah. Eu não te imagino. Acho o estilo da miúda, sério. Vai ser aqui. Ah, e que faz de noite, sabes, estes ganchinhos? Ela faz o cabelo dela assim no dedo. Tic, 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 tic. E prende com um ganchinho de... Vai ficar um lado meio assim. Quando vai para a escola é toda fácil. Ah, ela é toda catita, então. Que giro. Que giro. As miúdas... Não, não viram ontem que... Ontem foi, não é? Na gala que é despachadinha e independente. Tá, mãe. Não sei. E fica, estamos a estar de ver. Ela é assim. Ela é assim. Conseguiste falar com as três pessoas mais importantes. E não era suposto. Falarem os três. Foi bom. É sempre para ouvir. As crianças. Era também. Era falar com o hino e não falar com o outro, não é? Exatamente. Para nós. Surtuda. A mãe quer falar. Era o bubuzão. E eu já tinha terminado a chamada. Bubuzão? Acende-se a bubuzão. Depois é que ela... E passou para o hino. Claro, também tinha que falar com ela. E a sorte é que não tinhas tempo. Só tinhas um minuto. Não, Aluncinha tem. Não, Aluncinha tem. Pois, a sorte foi. Aluncinha tem a proposta de nada. Mas tu tiveste... O Bruno teve muito tempo a falar e ele... Não, Aluncinha tem a proposta de nada.